A gente não sabe o que é, tá? A gente não tá jogando. Hein? A gente tá jogando. A gente não tá jogando. A gente tá jogando. O que você não vai fazer? Sim. Sim. A gente vai fazer a mesma coisa. Wow! Você vai fazer isso aí. Amém. 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 E o que significa? Muito jovem. Aru, nevlo. Right? Athi-ne aru, idiot can't eat. Muito jovem. O que é isso? 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 . . . . . . Eu não sei se você não sabe. Não sei se você não sabe. Você sabe? Sim! Você não tem que ir para o outro teste? Você sabe o que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?